Ainda não... nem dá o chill não. Vou cobrir o sol pra mim não olhar. Ué? Não vem não. Aham! Eu gosto disso aqui. Cadê? Vou colocar aqui. O pai da mentira, o diabo. Tem uma lá no refeitório. Hummm. Ai meu deus. Tá digitando uma bíblia aí. A mulher voltada. Manu. Ah, dá uma outra. É, eu botar a votação. Pra começar a votação 40 segundos e a votação 30. Vai botar o mínimo. Começou todo mundo voltar aí um pouco. Eu votar não, foda. Não tem tecla não. Tô todo tripado. Mas o voto é secreto aqui. Tu tá achando que é você. Tu tá achando que é você. Acabou. A argumentação zero. Hummm. Eu só fiz uma missão. Pô, eu digo que eu fiz três. Eu só fiz uma que não deu tempo. Não, eu tô fazendo uma elegida. Tô menos mongol. E morreu um. Morreu o rosa. Sou cientista. Morreu o rosa. Ah, não sei a um. Ah, não sei. Meu Deus. Não deu caminho. Exato. Acabou. Não cheguei na desconfiança. É o capirou. O diabo e o capirou. Também é pra ter. O negócio tava bom mesmo. Que bom que o nome do cara é Ângel e o meu é diabo. Que isso? O cara mandou branco. Vou comer a tua mãe. A porra da tua mãe com farofa. Acho que tá bonitinho. Acho que tá bonitinho. Pra quem não se montou? Olha aqui. Ficou com o dedo. Ficou com o dedo. Ficou com o dedo. Ficou com o dedo. Da rua é portal. O cara deixa de ser mongol. Como é o nome dele? Ficou com o dedo, né? Vou botar no dedo. Não dá pra denunciar nada, pessoal. Eu botei pra expulsar. Isso, Duda. Mama mais. As coisas são mongol. Cara, expulsamos o cara. Aqui é um laranja. É o dono. Acho que é o dono da sala. Ninguém fez na tarefa, né? Eu não fiz nada. Eu não fui fazer. Eu fiz a... Não fiz alguma. Eu lembro que eu fiz, não. Tem muito pouquinha gente, talvez. Tá muito lento o boneco, eu tô achando. Tá. É pra matar o povo mesmo. Acho que eu morri. Se eu morrer, eu will. É, você ainda conseguiu sair da rua do refeitório? Ah, tô na... Escudo doente pra administração. Ninguém repara essa luz, não, aí. Tá. Ainda tem mais. Duda que é aí. Tá. Ah, me trancaram. Me trancaram. Vou comer meu cu. Tá, eu e Angel. Se eu morrer, Angel. Eu logo dizendo. Acabando esse vídeo. Acabou. É, né? Não fez ela mesmo? Não, vamos lá agora. Faz os dois treffos. É, pode... Entra no jogo. Não pegou o impostor. Os caras saem do jogo. Ah, tem duas? Tem gente aqui, é? Tem duas missão. Tem duas missão no refeitório. Oi. 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 Fica. Amarelo. Vê safado. Curtiu. Ah, de mim. Eu morreu. Não viu nada. Aí a mais meteu que eu tava fazendo fake test. Ah. A gente tem a fazer. Acabou ele. 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 Tô revoltado, tô revoltado. Ô porra! Os caras meio perdidos aqui, velho. Vou entrar aqui e ver se eu vou matar. Esses vermelho e preto tão suspeito aí, velho. Fecharam a elétrica, não tem missão. Não tem missão, não tem. Não tem missão mais aqui? Só tá na elétrica, trancaram a elétrica? Não, eu tava na elétrica. Mas tinha trancado agora, pouco tempo atrás. Mentira, amor. Eu passei a coisa todinha lá. Ué, mas tava trancado agora, ué. Tava, não? Você tava dentro, então. Tava, mas não trancaram, não? Hum, você vinha lá do outro lado. Como que você tava na elétrica? Eu queria entrar na elétrica e tava trancado. Mô, que mentira! Você vinha da colar e aí ela tinha que estar aqui. Então, eu fui lá, tava fechado. E fui do outro lado, que eu tava seguindo os caras. Mentira, não! Tava lá dentro. Mas pra que que eu ia me dizer que eu queria entrar na elétrica? Tá bom. Eu só tenho missão lá agora. Ah, pois eu não sou. Acusando. Acusando. E eles tavam andando juntos, viu. Eu disse, eu vou seguir esses caras. Ah, é por isso que eu fui pro outro lado, que também a elétrica tava fechada quando eu fui. Puxa, aí mudou minha missão agora. Ah, velho. Os caras só sabotando, não deu todos os caras sabotando. Eu vou morrer, viu. Se eu morrer é o rosa. O rosa já morreu. Trancada aqui. Tá aqui o rosa comigo. O refeitório. Coitinha doce. GM, não sei o que. Não sei o que. Tava trancada lá no refeitório. Eu não consegui fazer nada. Já morri um. Desmissão da elétrica. Prontei tudo. Prontei tudo. Prontei tudo. Eu nunca morro. Eu quero que pague. Sacadinha. O que era que meus sinais viram? Cada vez denunciado. Se for uma coisa, é... Se for uma coisa, é... Não morreu o cara que tava causando a água. Quando a navegação foi o preso. Foi. Aqui na frente. Como é que é isso de plástico? Aqui na frente. Doidinho. Tão me enganando? Porque aparece pra me fazer um negócio e não tem nada. Eu já fiz. É pra ver os caras sabotando, né? O menino saiu do bueiro. A ideia não se erra. Aperta o botão. Ele me matou. Quem era? Ah, diga não, né? Não estragaram nem. Esse é o preto? A gente mas mataram dois, véi. Ainda tem dois coisas, então, né? Obviamente. O diabo caiu morto. Era o imposto, pô. Caralho, ele passou por mim só assim. Pô, ele não me matou porque tava no cuidado, então. Era o que ele matou? Não. Não, botou. Eu sei dizer que era vermelho, véi. Mas eu pensava que a dupla dele era o preto. O preto morreu. É, não. Não é o vermelho. Aí agora vai votar em mim. Caralho, mataram um. O que ele matou nem fala. Ué, você também tá, ué? Você começou primeiro? Bota o pedaço. Ai, pô, cabelo. Para que eu comecei uma vez assim. Então, eu vou tentar. Tá. Ué, o cara desse não tá o diabo é o pé da vida. Depois temos certeza que é o pé da vida. É o pé da vida. Pensado por aí na hora em mim.